Eu acho que este tipo de iniciativas tem uma importância extraordinária. Em primeiro lugar, pelas parcerias que envolve. São instituições de vária natureza que se conjugam, que se organizam para proporcionar um momento diferente aos nossos jovens. Este é logo o primeiro aspecto que eu gostaria de realçar. O segundo aspecto é o facto de que se proporciona uma oportunidade em que os nossos jovens aprendem de uma forma divertida. Estão aqui fundamentalmente para se divertir, mas com o objetivo pedagógico. Eles, através dessas atividades de diversão, vão aprender imensas coisas muito importantes para o futuro deles e para a nossa sociedade. Portanto, a ligação entre a aprendizagem e as atividades lúdicas é um dos aspectos a valorizar nesta iniciativa, uma vez que se aprende quase sem saber como. E o nível de afetividade que fica ligado a esta semana é extraordinariamente importante para a adesão também ao próprio objetivo da iniciativa. Portanto, este é o segundo aspecto a realçar. E o terceiro, que eu gostava de realçar, é que é o enorme prazer que nós temos em receber esta equipa aqui no Instituto Politécnico de Setúbal e ficarmos associados também a esta experiência fantástica que os jovens vão ter. Portanto, a nós interessa-nos naturalmente divulgar o Instituto e a sua atividade e interessa-nos que nos venham visitar, que venham saber como é que nós somos, o que é que nós podemos proporcionar numa perspectiva de desenvolvimento do próprio Instituto e de captação de novos alunos. Portanto, por estes três aspectos que eu acabei de dizer, para mim é uma atividade e um evento realmente bastante, mas bastante importante. E eu queria agradecer o repto que nos foi feito pela Fórum Estudante e agradecer a participação tão entusiasmada de todos os outros parceiros que nós temos nesta aventura, que vai ser uma aventura.